Canal Cleiton, a BR, o canal do motorista que vai viajar de carro, hoje com mais uma dica especial de direção defensiva, hein? É conteúdo que normalmente é pago, mas você vai ter totalmente de graça aqui no nosso canal. E só por isso, a gente já merece a sua inscrição, hein? Clica aqui no cardzinho aqui em cima, ó, nesse botão aqui, ó, pra você se inscrever no nosso canal. Ou então, clica aqui na parte de baixo aqui, nesse botãozinho de inscrever-se. Ou então, lá no botão de inscrever-se, lá, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos, hein? Pois é, pessoal, hoje nós vamos passar pra vocês mais uma dica aqui, dica de situação real. A gente vai mostrar uma situação real pra vocês e vamos dar orientação da direção defensiva, o que pode ser feito pra se evitar um tipo de situação daquela, caso você esteja trafegando da maneira correta, tá bom? Então, fica ligado no vídeo. Lembrando que tem dica de olho também nesse vídeo. Então, você fica ligado que além desse vídeo aqui, você vai ter um conteúdo extra pra você ficar ainda mais bem informado e estar preparado pra pegar estrada. Já peço a você também que deixe seu like, deixe seu comentário, fala pra gente de onde você tá assistindo nosso conteúdo e compartilha esse vídeo pra que ele chegue a mais e mais motoristas e a gente possa aumentar a segurança nas nossas estradas. Ainda mais que tá chegando agora, final do ano, né? Segundo semestre tá aí, então é importante que a boa informação, a informação de direção defensiva chegue ao máximo de motoristas possível, né, não, minha gente? Pessoal, só pra lembrar que esse vídeo aqui é um vídeo educativo, tá, de direção defensiva e que foi feito com base em imagens de um vídeo do canal Truque Force YouTube aqui no YouTube. Eu tô deixando o arroba canal Truque Force lá no título, tá, em azul. Você pode clicar depois e ir lá pro canal pra você poder assistir o conteúdo. E também vou deixá-lo lá na descrição, tá? Quem quiser conferir essas imagens que eu vou mostrar aqui em forma de vídeo e na íntegra, é só clicar no arroba canal Truque Force YouTube no título ou lá na descrição pra poder conferir o conteúdo, tá bom? Então, sem demora, vamos pro vídeo. Pois é, pessoal, então vamos pro vídeo. A situação que nós temos aqui é a seguinte, olha só, um motorista fazendo uma ultrapassagem em local proibido, né, em faixa contínua, em cima de uma ladeira. Olha só, pessoal, lá na frente lá, tá vendo? Isso é uma descida, gente, depois isso aí é uma descida. Essa faixa contínua aí tá aí justamente porque o motorista não tem o campo de visão satisfatória à frente devido ao fato de ter uma descida, ele não consegue ver os carros que vêm lá na parte mais baixa, entendeu? E mesmo assim, ele arriscou. Vamos pro próximo quadro. Olha só, o motorista da carreta ainda teve a consciência de jogar pro lado direito, já pensando defensivamente em quem vinha em sentido contrário, já que com certeza ele também já tinha uma visão mais privilegiada e conseguia ver o que estava acontecendo à frente, né? Esse motorista aqui da carreta, ele foi mais responsável do que esse que tá indo aqui pelo meio, hein? Vamos pro próximo. Olha só, pessoal, vinha vindo um carro no sentido contrário, tá vendo? Vinha vindo um carro no sentido contrário. E o carro ainda conseguiu jogar pra direita, tá vendo? Ele jogou pra direita, passou pelo acostamento, vamos lá, vamos passando. Olha, o carro passou pelo acostamento, ou seja, nós tivemos duas jogadas de acostamento aqui. O motorista que estava sendo ultrapassado, no mesmo sentido desse caminhoneiro aí, jogou pro acostamento. E o carro que vinha no sentido contrário também conseguiu jogar para o acostamento. Então você pode ver aí que esse motorista, esse caminhoneiro aí, irresponsável, né? Irresponsável, digno de ser, até mesmo se trabalhar pra alguém, digno de ser demitido, digno de perder a habilitação, uma pessoa que faz uma coisa dessa e não tinha nem que estar dirigindo. Ixi, que mistério! Já que ele não teve um pingo de respeito pela vida de quem estava vindo no sentido contrário, ou até mesmo pela vida do companheiro de trabalho dele aí, que estava sendo ultrapassado, que acabou se arriscando, tendo que colocar um caminhão desse tamanho, uma carreta desse tamanho ali no acostamento, né? Pra poder preservar a integridade de quem estava vindo no sentido contrário. Uma pessoa dessa não merecia estar na rodovia não, viu? Não é digno de ser chamado de caminhoneiro não. Então, pessoal, a parte da direção defensiva de hoje aqui, nós vamos falar a respeito do carro que vinha vindo no sentido contrário, que conseguiu jogar pro acostamento. Toda vez que vocês estiverem subindo uma ladeira, né? Subindo uma ladeira, vocês observem que haverá uma faixa contínua. Por quê? Porque você não consegue ter uma visão satisfatória do que está acontecendo poucos metros à frente. O seu campo de visão, pra que você tenha uma reação defensiva, acaba sendo muito curto devido ao ângulo da subida. Então, o que que acontece? Por isso foi colocada ali essa faixa contínua, já que você não vai ter tempo suficiente pra poder reagir ou pra concluir uma manobra de ultrapassagem, sem ter um campo de visão satisfatório. Então, pessoal, mesmo que você esteja ali trafegando em uma via de 110 km por hora, o recomendável é que, quando você chegar numa situação dessa de subida, mesmo que se tenha uma boa pavimentação, uma boa condição de asfalto, reduz a velocidade, já que você não vai conseguir ver o que vem à frente, né? O que tem ali logo após aquele ângulo do seu campo de visão, não é? Nesse caso aí, a situação com a qual o motorista se deparou foi com o motorista fazendo uma ultrapassagem em situação proibida, né? Então, ele ainda conseguiu jogar pra direita. Mas, assim como foi essa situação aí, podia ser alguma outra situação de colisão e que podia ter veículos na pista, né? Destroços ou veículos na pista. Então, é importante que, quando você esteja subindo uma ladeira, no caso aí, e você ver que a faixa ficou contínua, significa que o seu ângulo de visão vai estar mais curto em relação ao que pode estar à frente. Então, reduza a velocidade, passe com bastante cuidado, né? Porque, caso você precise jogar pro acostamento, como nós já falamos em outros vídeos, a condição do acostamento de asfalto é diferente da condição da pista de rolamento. Ou seja, tem brita, tem detritos, tem terra. Então, se você, dependendo da velocidade que você estiver trafegando, se você jogar para o acostamento, o carro pode perder a aderência e você vira a perder o controle do carro, causando uma consequência, né? Muito mais difícil pra você. Então, a dica do dia de direção defensiva é essa. Chegou aí uma subida, tire o pé pra que você tenha tempo de reagir a alguma situação inesperada, como foi o caso aí do vídeo, tá bom? E antes de continuar o vídeo, eu quero pedir a você, que se você não se inscreveu ainda, que você já se inscreva agora. É só clicar nesse botão aí embaixo na hora de inscrever-se, ou então nesse botão aqui no cantinho inferior da tela. É de graça, é rapidinho, ajuda a fortalecer o canal. Ah, também aproveite e já deixe seu like. Não se esqueça, deixe seu comentário e vamos pro vídeo. Vamos continuar, hein? Vamos lá! É isso aí, pessoal. E como eu prometi pra vocês, vem agora a dica de ouro. Dica de ouro. Você sabia que muitas vezes você pode estar dirigindo, concentrado, prestando atenção, mas na realidade sua mente não está ali? É verdade. Isso aí pode acontecer com qualquer um, principalmente ali com os mais experientes, né? Devido ao excesso de confiança. Mas também pode acontecer com você que é iniciante. Apesar de você estar dirigindo ali, ligado, prestando atenção, isso pode acabar acontecendo com você. E dependendo de uma situação inesperada que aparecer, você pode acabar não conseguindo tomar a atitude defensiva correta. Então, pra lhe ajudar a não passar por esse tipo de situação, eu estou colocando esse vídeo aqui pra você, tá bom? Esse vídeo aqui pra você. Você assista ele. Eu vou deixar ele aqui pra você. Tá aqui no card e também vai ficar na tela final. Pra você acompanhar um vídeo rapidinho, mas que vai ter muita utilidade pra você. Eu tenho certeza absoluta disso, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Já pedindo a você que se você não se inscreveu ainda, que você já se inscreva no nosso canal. Como eu falei pra vocês, deixe seu comentário, comenta pra gente o que você achou desse nosso conteúdo. E compartilha esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho